o pai e galera como é que vocês estão estão bem eu também tô bem mais a viseira perguntar e dessa vez aqui mais um videozinho mais um abraço querido Steve Universe você vai ter sériezinha dessa vez aqui o número 7 a turma do Cebola então esse com certeza vai ter cebolinha espero que tenha Mônica também vamos ver o que vai dar e eu não sei claro só quero agradecer ó a todo mundo que é membro do canal que dá aquele apoio enorme agradecer essa parte de que tá aqui embaixo a galera vai fazer que tá sempre cheio de conosco comentando aquele likezão ó vocês são muito feras viu lembrar que é mesmo que dois vídeos por dia para o seu tira tudo quanto com antecipados e é pode ajudar demais o canal eu não vou prologar muito sem muito mais delongas ó ó no gato ó o Cebolinha ó Cebola estava realmente se divertindo bastante pulando com o Steve no sofá mas depois de duas horas pulando ele decidiu que era hora de talvez parar e fazer duas horas duas horas duas horas o bicho é uma máquina ele sabia que podia escolher qualquer coisa na cozinha do Steven até edição especial da batata preferida do Steven ele vai comer comer que ele é meio esquisito né o cebola é fome de poder mesmo de ganância de caos parece que seu pai chegou não é acho que esse episódio de contos do cebola chegou ao fim tchau epílogo a vida é meio solitária para o Cebola não tem outras crianças da idade dele mas por sorte ele tem um amigo Steven que tem todo prazer de dar seu tempo para ajudar um jovem e aí deixa você que tá gravando já vou tá cebola quer brincar comigo de novo pode entrar na porta ele queria tirar os sapatos mas não sabia como e quer ir para outro lugar e tem um pouco de mas que lugar é esse eu não sabia que você tinha que chamou o cachorro do mato o monstro mas de combustível Não, um cara conta zerada. Uma criança. Eita, é a gangue do Cebola. Cebola é membro de gangue. Parece que a cortina vai fechar para o Steven Universo. Cebola? Você conhece ele, Cebola? Como é que é o nome dessa criança perdida do Petre Pan? Eita porra. Panela. Só a gangue dos esquisitos maneiros. E aí, é minha carteira. Tá tudo bandido, né? Ah, Cebola, esse tempo todo eu pensava que você é um menino solitário, mas você tem uma feira de amigos aqui. Obrigada por me chamar. Gravaço. Gravaço. Legal! Vocês têm um carrinho de rolimã. Querem um empurrãozinho? Gravaço. Isso é seguro? Estão tunando, filho. Grava só. Parece o máximo. Tem espaço para mim aí? Beleza, vamos lá. Eu acho que vai ser maiorzinho que eles mesmo, né? Eles só venham a vida. Eu estou acompanhando a diretão. Eu acho que tem quantos anos? Já tenho falado, né? Treze? Treze? Doze? Treze? Mais, vamos dar um golpe. Só sujou um pouquinho. Gravanço. Gravanço? Isso é sério mesmo? Ai, rajado. Não sei o que dizer. Foi tudo tão rápido. Eu vou chamar um médico para ajudar. Gravanço! É um milagre! Rajado tem poderes de cura. Porque bateu e piscou como se fosse uma... Uma brincadeira? Eu achei que era verdade, cara. Eu saquei. Boa piada. Gente, vocês me pegaram com essa. Caramba! Mas que casacão enorme é esse? Vou fazer o que com ele? Ah, eles vão ensicar um dentro do outro, né? Vão fazer aquele... Vocês vão fingir que são adultos? Posso fingir com vocês? Eba! Eu acho a pele... Nossa, parecemos tão velhos... O que vai ser primeiro? Comprar um carro? Se hospedar no hotel chique? Boa tá? Ei, eu sou o das malas. Será que se bararmos nele, ele chama a gente de senhor? Vai ser engraçado. A gente vai lá? Olá, senhor São das Malas. Sou eu, seu fiel cliente, senhor Homem Adulto. Por que fizeram isso? Gravácio. Eu gostei do gravácio. Gravácio é o melhor que todos. Nossa, eu sempre pensei que quando nós estávamos brincando, você ficava sentado sozinho na rua, seu gula. E aí, há quanto tempo vocês já fazem isso? O time não sabia nada do Cebola. Tá fazendo o que aqui? Desenhando na terra, né? Legal. Nada sinistro. Né, Sopa? Ah, tá bem? Cusurinho. Ah, corrida. Ah, tá bem. Nossa, ele é seu maior criativo, um monte de brincadeira diferente. Corrida de insetos? Que legal. Olha, você consegue. Você consegue. Ganhei. Gravação. Ai, vai matar. Ai, eu achei paia. Não precisa fazer isso. Não, isso é isso que eu acho. Querem que eu... Mas, mas ele ganhou. Eu... Eu... Eu não consigo. Insetos são esquisitos, mas eu não quero matar um. Ah, desculpa. Se você aparece no meu quarto, aí eu tenho que matar. Não tem jeito. Mas, assim, pô, acho que eu naturezo, assim, né, mano? Tipo, se for um bicho assim, no ofensivo, que dá pra salvar, tipo, às vezes entra a maré fedida aqui. Eu pego o guardanapo, assim, eu jogo pra janela. Tá viva, né? Tipo, assim, o sol, pra cima. Ele vai, treina. Eu vou te triste, girei, girei um bracinho. Parece que o menino solitário sem amigos da mesma idade era, na verdade, o Steven. Não, Cebola, me deixa em paz. Não precisa mais brincar comigo. Ah, não precisa fazer isso, Tinha. Nossa, Cebola é muito forte. Tá fazendo o quê? Ah, não, Cebola. Cebola, escuta. Eu já entendi. O único motivo pra você andar comigo é porque se sente mal por mim, não é? Não tem quem mentir pra não magoar meus sentimentos. Ele gosta de você, Steven. As crianças, lá na floresta, vocês conseguem se entender sem precisar falar. São amigos de verdade. Só vai embora. Não tenha pena de mim. Eu posso fazer isso sozinho. Hã? Ei, você... Foi você quem ganhou a corrida de insetos. Calma. Cebola! Desculpa! Cebola! Espera! Gente, desculpa. Era eu. Era eu solitário o tempo todo. Eu... Ei, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Calma. Vocês vão... Embora? Me desculpe por ter surtado hoje cedo. Não precisam ir embora. Ah... Tá, agora entendi. Vocês só vêm aqui pra Beat City durante o verão. E agora que o outono começou, tá na hora de ir pra casa. Gravato! Ah, eles são amigos de temporada, só. Eu não sei o que dizer. Eu... Ah... Obrigada por brincar comigo, pessoal. Vocês são ótimos. Tchau! Nunca vou esquecer vocês. Então, era por isso que você queria tanto que eu voltasse pra cá. Era a sua última chance de ter todos os seus amigos no mesmo lugar. Ah... Ai, que tadinho. Cebola estava muito triste porque seus amigos de verão foram embora. Para de narrar as coisas, é, Steve. Mas... Depois começou a se sentir um pouco melhor. Ele se lembrou de como se divertiu com os amigos. E das coisas legais que fizeram juntos. E até o próximo verão, ele tem um amigo Steven pra brincar com ele. Ah, que bonitinho! Vocês acham que é muito bonitinho. Rapazes, é um pouco mais simples, né? Uma... É aquela parada, né? É difícil ter uma temporada só de altos, né? Tem que sempre ter um pouco de baixo, um pouco de alto. Esse aqui é um episódio que, assim, se você for ver em geral, é uma baixa, mas não é um episódio ruim, tá? Não é um episódio ruim. Eu acho que eu vou dar um episódio... Eu acho que eu vou dar um episódio... Eu acho que eu vou dar um... Eu acho que eu vou dar um 7,5. Eu achei muito bonitinho, mas também para só no bonito bonitinho, tá? Rapazes, eu não vou mentir. Não é nem de perto os meus favoritos. Mas foi um bom episódio de Cebola. Porque o Cebola é um protagonista, eu gostei desse caso aqui nesse episódio, né? Rapazes, comenta aqui embaixo a nota que vocês acham que mereceu o episódio. Não esquece de comentar aqui embaixo que vocês estão curtindo. Deixar aquele likezão. E lembrar o tema de memes. Se você achou, rapazes, é muito férias. Ajuda demais o canal. Valeu! E aí E aí E aí